E aí pessoal, estou aqui com a Paula Narvaez, uma das desafiantes da Mizuno Up Hill Marathon. Veja ela subindo aí, a subida da biologia. Tcharam! Ok, Paula, essa subida aqui da biologia é uma das famosas de São Paulo, o pessoal costuma treinar. Quantas vezes você fez hoje? Hoje eu fiz só três, porque amanhã eu tenho uma prova, mas assim, aqui em São Paulo a gente não tem muita opção de subida, né? Ou você pega o carro e vai pra longe, ou é biologia, então tem dia que eu fico fazendo dez biologias aqui. Dez biologias? É. Tem opção? Não tem. Não, não, não tem. Mas, e aí, pra essa prova você mudou alguma coisa do seu treino, só o planejamento? Porque você gosta de correr longas distâncias, né? Mais do que maratona até. É, eu gosto. O meu treinador colocou mais tempo subindo. O volume aumentou um pouco e eu fico mais tempo subindo efetivamente. Você acha que a gente tá preparado porque a gente vai encontrar lá, em Santa Catarina? Não. A menor ideia. Não. Bom, das imagens você tem expectativa de fazer. Você tem alguma expectativa de tempo pra essa prova? Ou você vai trabalhar no limite, ali no tempo limite? Ah, eu não faço a menor ideia de como eu vou estar no dia, assim. Eu espero não quebrar, eu espero conseguir completar a prova. Eu tô sem expectativa de tempo de verdade, porque eu sei que vai ser uma prova muito difícil. É, realmente foi uma surpresa grande pra gente, né? Essa coisa, né? Ah, não, olha, se prepara vai ter uma maratona. Não, é uma maratona de subida. Foi, as imagens do lugar são lindas, mas são muito assustadoras. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos ficar acompanhando aqui. Acompanhe a Paula Narvaez e acompanhe o Corrida Narvaez no Mizunup Hill. Assine o nosso canal. Pau no gato. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto